Dessa terra que eu amei com devoção Cada terra que eu compõe ao pagamento Deu uma dignidade a todos e a todos Onde o campo da universidade leitou Dessa terra que eu amei esse fim Onde tu na calvaquinha de meu campeão Dessa terra que eu aprivo ao pagamento Deu uma dignidade a todos Onde tu na calvaquinha de meu campeão Deu uma dignidade a todos Dessa terra que eu amei esse fim Obrigado, obrigado, pessoal.